Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente tá aqui em Orlando, tô indo tomar um café rapidinho enquanto as meninas se trocam. E a gente vai passar o Disney Springs, dar uma andada por aqui e vou ver o que eu acho de papelaria, vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aí muito, muito, muito like e bora curtir esse dia que tá maravilhoso aqui em Orlando. Já chegamos no Disney Springs, tá um dia lindo. Às vezes chove um pouco, mas é normal aqui em Orlando, a gente acabou de almoçar. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do ambiente e a gente tá indo lá na loja da Disney, que é uma loja enorme, coisa mais linda, só apaixonada. Aqui a gente acabou de almoçar e tá começando a andar, ali tem o restaurante do 2x, tem a loja da Lego e aqui também tem uma parte de um lago que é muito legal. Depois eu mostro mais um pouco pra vocês, ó, a gente almoçou aqui, muito bacana. Tudo daqui é temático de Disney, né, gente? Não tem outra opção. Olha que legal, super diferente. Vários modelos, tem castelo, tem Mickey, maravilhoso. Aqui tem o restaurante do 2x, olha que lindo. É muito bonito lá dentro, temático, é maravilhoso, gente. Eu adoro, é lá na cidade. Aqui tem a loja da Lego, ó, olha que lindo. Maravilhoso esse lugar, amo. Mais coisas da Lego e aqui pra cá já tem a loja da Disney, que é muito grande, muito grande mesmo. Enorme, maravilhosa. Achei a parte que eu tava procurando dos lápis e canetas. Aqui tá sem muita opção, talvez nos parques a gente encontre mais. Aqui tem da Princesa Tiana, tem do Mickey, essa aqui eu tenho, essa aqui eu também tenho. Olha que legal. Deixa eu ver se do outro lado tem mais alguma. Aqui tem alguns cadernos, mas poucos cadernos. Nossa, tá quase sem nada de caneta, chocada. Aqui livro de colori. Aqui tem mais coisinhas de pintar, esse aqui é calendário, tem chaveiro, roupinhas. A gente veio no Outlet, vou ver se tem alguma coisa diferente pra mostrar pra vocês, gravando. Aqui a fila pra entrar na loja da Disney, olha isso, gente, enorme. O Outlet tem muita loja legal, mas eu preciso entrar nesse. Vim dar uma olhada aqui, mas tá muita fila. Eu queria comprar umas coisas. Mas, gente, sem condições. Queria muito comprar umas coisinhas do Street. Tem toalha, tem mesa, tem copo. Tem... Olha isso aqui, essa jarra, velho. Tá doido. Muita coisa legal. Porém, eu vou mostrar a fila pra vocês verem. Olha a caneca do Street. Queria essa caneca, queria uma outra também que eu vi. A mini, mas tá impraticável. Muito, muito absurdo. Não tô entendendo. Tá muito grande, ó. Aqui é o início da fila. Ela dá a volta inteira lá na loja lá atrás, lá pro outro lado também. Impressionante. Chocada demais, gente. Aqui também tem a parte de cozinha do ursinho pool. Muita coisa do Street. Muita bolsa legal também. Porém, muita fila, gente. Não vai dar. Queria muito comprar umas coisinhas. Mas não tem condição. Não dá. Por exemplo, a mini aqui, ó. Ela tá R$1,99, que é da comemoração dos 50 anos. Tem um monte de caneca legal. Mas, uma fila absurda. Não vai dar. A gente ainda vai no parque hoje, então. Aqui é bem rapidinho. Se eu ficar na fila, eu não consigo ver outras coisas. Então é isso. A gente veio aqui numa loja de doces. Que eu adoro. É muito divertida. Olha só. Tem um pouco de tudo. Tem M&M, tem Oreo. Tem doce mesmo, óbvio, né? Mas também tem umas coisas muito diferentes. Olha isso. Sério, gente. Demais, né? Estados Unidos não dá. Sem condições. Olha. Abre em casa de emergência. Olha isso. Harry Potter. Um monte de docinho. Muito doido. Aqui também tem uns outros modelos. Olha o tamanho desse aqui. Ele é muito pesado, tá? Aqui tem de hot dog, tem de hambúrguer. Tem muita coisa diferente. Olha isso. O canal tem vários vídeos pra vocês verem dessa minha série aqui em Orlando. Então não esqueçam de se inscrever no canal. Deixem muito, muito like. E até o próximo vídeo. Tchau.